Salve, salve, galera! Vídeo novo se iniciando. Como muitos de vocês pediram aí, né, pro Anderson trazer a dieta dele. Esse vídeo aí é exclusivo, né, não, Anderson? Pra nós trocar algumas ideias aqui sobre o que o Anderson come durante o seu dia, né? O que ele acha interessante. E no final nós vai estar falando sobre suplementação também. Porque o Anderson, mesmo ele praticando calistenia aí, você consome suplemento, né? Rapaz, rapaz, é aquele modelo, né, pra dar um gás, né? Quando você não tá motivado, que mais tem um presente. Show! E outra coisa, o Anderson era um dos caras também que ele falava muito que não queria ganhar peso pelo fato dos movimentos, né? Que você fala da calistenia. Então, qual que é a pegada, por exemplo, assim, hoje atualmente? Você tá com 70kg. Você tem pretensão de aumentar peso ou não? Ou melhorar a qualidade do shape que, consequentemente, acaba ganhando mais volume? Ou não? Só o movimento? Esse é o seu... Então, gente, assim, eu pretendo melhorar meu shape, assim, na questão do abdômen. Então, me deu algumas partes do meu shape, das pernas, principalmente. E melhorar meus movimentos também. Tem alguns movimentos que eu quero pegar nesse trocaute. Também na... Seria qual o nome deles? O 360, o Swing... Vixe, é uma série de movimentos, assim, que eu tô doido pra conseguir fazer, sabe? Tem a Plush, o... Full Plush? Full Plush? É, Full Plush, Plush M&A, né? Front Level. Front Level. Os cais da Calisthenia aí, vai saber, né? E outra coisa, galera. É... Ele tá com vontade, né? Também de participar, mas uma galera aí que eu já trouxe vídeo aí no canal. Que era uma galera do Street Ork Out, né? Que você nunca foi, né? Trombar com eles lá. Vai ser top. Provavelmente, se tudo der certo, eu vou gravar pra vocês. Porque a pegada que o Anderson faz atualmente é a pegada mais do... Como é que é? Resistente. O movimento estático, né? Isso, o movimento estático. Eu tô sempre pegando. Dominar aí... E vai que ele pega gosto aí também pelo Street Ork Out, que é outra pegada. É aquelas que faz mais movimentos... É tipo o malabarismo, né? Nas barras. Isso, é ginástica. Tipo ginástica, entendeu? Vai que dá certo aí, você pega gosto pela coisa, né? Nossa, é demais. Top pra caramba. Tem altas competição e é isso que dá, é isso que vira. Não, será que elas... Ai, Marcelo, imagina a medalhona no peito, né? É. Mas é isso aí, galera. Bora diretamente pro vídeo aí. Falei pro Anderson também, sei lá, falar a real. Realmente o que ele come na parte da manhã, na hora de almoço, na tarde, antes de ir pro treino. Não é não, grande? Vamos falar o que eu como. É, fala o que você come mesmo. Então, assim, na parte da manhã eu acordo o quê? Eu tento dormir cedo e acordar cedo. Porque quando a gente dorme, acaba... Assim, dorme cedo a gente acaba com a consequência que o seu dia consegue ser melhor, mais produtivo. Mais produtivo, você acordando cedo, né? É, isso. Aí eu acordo cedo, ao acordar eu já busco me hidratar muito, por conta que, assim, a noite a gente desidrata muito. A gente fica ali, assim, secando e tal. Aí eu tomo bastante água, aí eu faço o quê? Acordar, eu tento buscar, aqui em casa o que não falta é ovo. Aqui nós não cortamos carne. É, ovo. Não, sério? É, aqui em casa, tipo assim, como a carne agora aumentou o preço, aí nós diminuiu. Aí a gente tá só comendo ovo, ovo, ovo. Só ovo. Nossa, quando você falou que não comia carne, eu falei que era sério mesmo. Porque realmente tem pessoas que não comem carne, né? É, pessoas que é vegana e tal. É, tem essa parada aí. Então tá, ovo, né? Então tá na parte da manhã, você acorda, se preocupa em beber água, essas coisas. Muita água. Muita água. Eu vou lá, faço dois, pego dois ovos lá, faço dois omeletes, coloco dois pãos ali, omelete com pão. Aí quando, às vezes eu falo assim, ah, hoje não tá aquele, não tem o pão, não tem o ovo. Aí eu busco tomar o quê? Um whey protein, pra complementar, tipo assim, a alimentação, né? Vamos supor assim, não tem muita proteína nessa alimentação de manhã. Na alimentação, assim, que é bem importante, assim, ao acordar. Então eu busco fazer isso, entende? Eu como um pão com ovo, com a água assim mesmo e espero. Aí dá hora de almoço, lá pras onze e meia, meio-dia. Eu busco almoço ao básico. Normalmente, o que varia alguma coisa? Como é que é seu almoço? Então, meu almoço, meu almoço é assim, vai variando. Às vezes eu como um ovo frito com arroz e feijão, com tomate, ou então dois ovos cozidos. Eu gosto muito da salada, tomate é o que não pode faltar. Eu coloco tomate em tudo. Top, show. Tomate, água, água na alimentação, assim, que eu não deixo pra nada. Alimentação de manhã, de noite, de tarde, tudo. Sempre tem água, bem bastante água. E tudo. À tarde, você come com alimentação? Por exemplo, assim, sei lá, à tarde, lá pra quatro, cinco horas. Normalmente você vai treinar à tarde, né? Isso, à tarde. Lá pra seis horas, cinco, seis horas, né? Antes de ir pro treino, você toma alguma coisa? Come alguma coisa, uma alimentação? Antes de ir pro treino, eu tento comer uma alimentação bem regada, porque acaba, quando você vai treinar, com barriga cheia, acaba dando um mal-estar lá na hora do treino. Aí eu busco comer uma frutinha aqui, uma maçã, uma banana, uma fruta. Não fruta, né? É, uma fruta. Beleza. Aí na hora da janta, aí você vai comer só depois na hora da janta? Isso, só na hora da janta. Depois que eu cheguei do treino, lá um pós-treino monstro. Entendi. E a janta, normalmente, é? A janta é basicamente o almoço. É o almoço mesmo, arroz, feijão? Ovo. Ovo. Carne, ultimamente, vocês não estão comendo, né? Por causa do preço? Isso. Aí a carne varia, varia uma linguiça ali, uma carne moída, frita, e aí vai variando. Não, show de bola. E outra coisa, né? E até falar pro Anderson aqui, que muitas vezes a gente tem dificuldade, que é de olhar pra cá, né? É o mesmo que você fala, olhando pro norte, pro sul. Não, e muitas das vezes eu olho aqui pra tela. E na verdade é pra olhar aqui, ó, diretamente na câmera, porque dá aquela impressão que a gente tá olhando pro público, né? Isso, isso. Só que é mais difícil a gente ter esse controle. Então tá, então, galera. A gente vai tá mostrando aqui agora, realmente, a suplementação que o Anderson consome. Não é não, Anderson? Mas ficou pra mostrar pra vocês aqui no final, que tem uma porrada de suplementos aqui, que rapaz, cê é louco. Bora lá, então? Bora. É, cê vai mostrando a suplementação e mostra também o horário que cê costuma tomar ele. Tá bom, vou mostrar e falar o horário que eu costumo tomar. Então, aqui tem o Whey Protein, de maracujá, que eu costumo tomar ele, né? Eu não foco muito no sabor, não, mas eu gosto muito desse. Esse aqui foi um que destacou muito, assim, que eu gostei muito. É tipo um mousse, eu gostei. De maracujá, né? Isso. Ele, assim, assim, eu tomo ele na parte da manhã, vamos botar ali com iogurte, ou, assim, na água mesmo, a gente faz um shake ali, toma ali, ó. Sucesso. Sucesso. Isso aqui na parte da manhã, aí, da noite também, quando eu não tomei de manhã, eu vou lá, pós-treino ali, ó, monstro, toma isso aqui, ajuda demais. Top. Aí, aqui também eu tenho minha aveia, né? Eu coloco nesse pote aqui de Whey Protein. Foi o meu primeiro Whey Protein, inclusive, esse daqui. Best Whey, de morango. O mais barato que eu consegui achar na época, e eu falei assim, ah, vou tomar esse. Aí, eu tomei tudo e enchi ele de aveia. Aí, aveia que eu tomo, muito importante isso aqui, é aquela, busca mais tomar aquela aveia fina, ou, porque é a grossa, na hora que você for fazer um omelete, ou, então, um shake mesmo com aveia vai ficar ruim, vai ficar tipo um gostinho, assim, meio duro. Meio, sabe, grosso demais. Ruim pra poder ser digerido, é algo... Isso. Aí, uma fininha aqui, ajuda demais, já. Top demais. Aveia, né? Você sempre complementa nas suas vitaminas, tem que ser paz, né? Nossa, a vitamina de banana com a aveia. Nossa, você é louco. Top demais. Aí, os outros potes aí. Os outros potes aqui já ajudam demais, já. Rapaz, rapaz. Aí, essa aqui é a minha creatina que eu tô tomando. Aí, eu tomo ela todo dia, até, inclusive, até no dia de descanso, antes do treino. Quando, no dia de descanso, se fosse no domingo, ou no dia que eu tento descansar, eu tomo ela na parte da manhã, eu vou acordar, já tomo ela. Acordar, já manda creatina. É, já manda uma creatinazinha top. Top demais. Creatina eu indico, entendeu? Também tomo. Aí, aqui, isso aqui é o nosso pré-treino. Isso aqui é o que faz o pump, já. Que faz as veias dilatadas, os bagulhos e tudo. E outro, eu já gravei um vídeo já, galera, pra vocês aí, do meu primeiro dia, sei lá, tomando pré-treino, e foi esse aqui, ó. Foi o C4 Beta Pump. É. Top. Eu gostei muito dele, só que ele é um... Tipo assim, o gosto é bem ruim, é bem difícil de engolir, mas... A gente pensa, assim, já na hora, lá no treino, assim, rapaz, se eu não tomar, será que o treino vai fluir bem? Eu fico, eu tento pensar nisso, saca? Aí, eu vou tomando, vou tomando, vou tomando, aí eu penso assim, será que vai acabar? Será que talvez você vai mudar alguma coisa? Eu fico pensando, gente, nessas questões. Olha aí, ó, tá vendo? Ele tá falando que pensa bastante, porque o antes, ele tem um pouco, assim, de ansiedade, não tem, grande? Ele pensa bastante, entendeu? É um cara que, se você fizer pano com ele, grande, é tipo, rapaz, rapaz, é, tem. Você tem que marcar e cumprir, né? É, tem que marcar e cumprir. É, a questão é, vira bagunça, entendeu? Ele tem essa pegada. Então tá, tem esse aí, né, que é o pré-treino, você toma. Sempre antes do treino, tem que tomar um desse aqui, né? Top! Aí tem a cafeína. Essa cafeína aqui, ó, a mão tem o topo, tipo assim, quando a gente não tá muito... A gente quer secar mesmo, eu tomo ela, ela ajuda demais, ó. Eu acho que ela ajuda, dá um despertar, eu acho, assim... Acelera mais o metabolismo, essa coisa, né? Acelera, tipo, acessar muito, perder muito, assim, seca demais. Eu ajudo, quando eu quero secar, eu tomo ela. Já, mesmo, já na cafeína, né? Tô com a melda de estima um pouco baixa, já tomo ela aí, já, ó. Show! No caso é isso, você também gosta dessa qualidade de shape, tá sempre seco. É, sempre seco. Eu, tipo assim... Na hora de tá barrigudo, burro, isso aí, você já fica agoniado, cara. Fica agoniado, só de olhar no espelho e ver, assim, depois se eu comer mesmo, eu acabei de comer agora, eu sei que meu shape tá bom, eu vejo no espelho uma barriguinha um pouco inchada, eu já fico triste, já começo... Caraca, só você vê, o trem é tenso, enfim, o trem, tá? O trem do shape é complicado. Mas aí, será que eu não sei se a câmera vai pegar legal aqui? Dá pra dar aquele saque aí? Dá, dá. No final aí, pra... Um saquezinho aqui, ó. De leves. Aí, ó, e outra coisa, galera. Camiseta aqui, ó. Shape. Bolada. Camiseta shape, lições aqui, ó, rapaz, rabraba. Bolada, bolada. O cara já tá fardado aí, a camiseta. Eita. Peio, velho, monstro. Daquele modelo. E o shape? Ah, e o shape tá, tá de qualidade, eu acho que tá ótimo. Show. Correntona no pescoço. É, correntona. Você sempre curtiu o andar de corrente? Eu sempre curtia, sim. Se eu fosse de usar, eu sempre tava pensando, antigamente, né, quando a galera toda comprando correntinha de prata e tudo mais, assim, no braço, eu achava interessante, saca? Sim. No pulso, né? Aham. Eu achava interessante. Eu sempre gostei de, tipo assim, usar uma pratinha que o povo falava assim, ah, menina gosta que você usa isso e tal. Ah, fica mais chave, né, chavoso. Dá mais um estilo a mais. Eu falei assim, rapaz, não. Mas vamos lá. Vamos ver, será que vai mesmo? Aí, aconteceu o que foi, aí eu falei assim, rapaz, agora que eu gostei do jeito. Tá no shape. Prata no pescoço. Vixe, sucesso. 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 E aí, galera, esse aí foi o vídeo, entendeu? Foi um vídeo mais, trazendo um pouco mais da rotina alimentar do Anderson aí, que outra que não muda muita coisa, né, pra ficar na alimentação, dá pra ver que é um pouco mais padrão, só que ele se preocupa bastante em não perder as refeições e ingerir bastante água, né, grande? Isso. Nossa, água é uma coisa que você faz demais. É fundamental. Pra quem tá começando agora, a gente pode acostumar, né, pelo menos 6 litros de água no dia. Olha, tá vendo? Vai pegando a visão aí. E outra, os suplementos, né, que realmente não é todos calistêmicos que consomem, ele e o Anderson já consomem, né, bastante, na verdade, whey protein, creatina, até um pré-treino, cafeína, quando ele quer fazer a pegada um pouco de queimar mais calorias, sabe, né, aumentar os batimentos cardíacos e tudo mais. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, não esqueçam de seguir o grande aqui lá no Instagram, né, e é isso aí, até a próxima, partiu!